No último fim de semana, um homem de 32 anos, morador de São José do Vale do Rio Preto, foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual, sendo vítima uma mulher residente no município vizinho a Teresópolis e também de responsabilidade de patrulhamento do 30º BPM. Com informações passadas via 190, os militares chegaram ao local indicado acolhendo a vítima que havia relatado o ataque. Com a presença de uma testemunha, o autor foi levado para uma delegacia local e ficou preso. Após audiência de custódia, ele teria sido levado para um presídio no Rio de Janeiro. Mais detalhes sobre essa notícia você encontra no nosso site netgiario.com.br.